Olha, falar de educação, sempre muito bacana esse assunto, né? E a cidade de Bariris destacou no quesito alfabetização. A informação é do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, que divulgou o índice de alfabetização conforme dados obtidos referentes às avaliações do ano de 2023. Vamos conferir como é essa preparação pedagógica na cidade. Quando falamos em educação, falamos de uma área sensível e da definição do futuro das crianças. Nem sempre os pais ou responsáveis possuem condições de arcar com o ensino particular. Dessa forma, se faz necessário fortalecer cada vez mais o ensino público, promovendo o acesso à educação a todos. Nesse aspecto, no estado de São Paulo, a cidade de Bariris se destaca. Isso porque o município atingiu o patamar de 64,8% de crianças da rede pública alfabetizadas, de acordo com o nível ideal do segundo ano do ensino fundamental. Essa análise é feita através do parâmetro definido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, a INEP. Os dados obtidos são referentes às avaliações do ano de 2023. Nós temos desde o início do ano uma diagnóstica, todos os professores da rede fazem uma sondagem com os alunos. E também hoje nós temos as avaliações diagnósticas da plataforma do compromisso nacional da criança alfabetizada e da fluência leitora. E como é a preparação dos estudantes para o momento da avaliação? Os professores trabalham arduamente sempre com planos de retomada da aprendizagem. Desde o início da retomada das aulas presenciais, o município vem passando por uma reestruturação na educação, principalmente para cumprir o compromisso nacional da criança alfabetizada, que é 100% das crianças alfabetizadas até o final do segundo ano. Atualmente a média nacional é 56%, a média do estado de São Paulo 52%. E o que coloca a cidade de Bariri entre os índices maiores de toda a nossa região? Nosso principal desafio de sala de aula foi o pós-pandemia, os pais encaminharem os alunos para a escola, porque eles tinham um certo receio da segurança de dentro da escola. Um fruto de um trabalho muito árduo, mas que graças a Deus deu tudo certo.